Deus seja louvado. Amém. E sobre eles três princípios dos quais Daniel era um aos quais estes presidentes fez contas para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino. Mas não podiam achar ocasião sem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhuma culpa. E isso nenhuma culpa. Então estes homens disseram, nunca acharemos ocasiões alguma contra esse Daniel, se não a procurarmos contra ele, na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim, Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizerem uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, o rei confirma. O edito é assim na escritura, para que não seja mudado conforme a língua dos meninos e das peças, que se não pode se revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou esta escritura e editou. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, ora, havia no seu quarto as janelas abertas da banda de Jerusalém, e três vezes ao dia se punha de joelho e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então, aqueles homens foram juntos, e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então, se apressaram e disseram ao rei, no tocante ao mandamento real, Porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de trinta dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse, esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos peças, que se não pode revogar. Então, responderam ao rei, dizendo-lhes, Daniel, que é dos filhos dos cóticos de Judá, não tem feito casos de ti, ó rei, nem do edito que as nasses antes, três vezes por dia, faz a sua oração. Ouvindo então, o rei o negócio, ficou muito penalizado e a favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até o pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Então, aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei, sabe ao rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum é dito ou ordenança, que o rei determine, se pode mudar. Então, o rei ordenou, que trouxessem a Daniel, e o lançaram na cova dos leões, e falando, o rei disse a Daniel, ó teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então, o rei dirigiu-se para o seu palácio, e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou, e foi com pressa a cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com triste voz, e falando, o rei disse, Daniel, o servo do Deus vivo, dar-se-ia o seu Deus, a quem tu serves continuamente, tenha podido livrar-te dos leões. Então Daniel disse ao rei, ó rei, vive para sempre. O meu Deus, e vi o seu anjo, e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque achou que minha inocência diante dele é também contra ti. O rei não tenho cometido delito. Então o rei muito se alegrou em si mesmo, e mandou retirar Daniel da cova, e sim foi retirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque ele crê no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados numa cova dos leões, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles, e eles esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dara escreveu a gente, todos os povos, nações, a gente que é diferentes línguas, que mora em toda a terra, a paz não seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, e para sempre permanente. É o seu reino, não se pode destruir. O seu domínio é até ao fim. Ele livra e salva, e opera sinais e maravilhas, no céu e na terra, que ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois prosperou no reinado de Dario, e no reinado de Ciro, o persa. Juntos agradecemos a Deus por essa força, e por esse recitativo. Deus seja louvado. Amém.